FALA GALLEZA, CACA, AMIGO DE RIGUES, AMIGO DE RIGUES, AMIGO DE RIGUES, GALERA, QUANTO TEMPO EINH, QUANTO TEMPO NÃO TIA MONSTRAINER NO CADAO, DESCULPA, REALMENTE EU PARI DE JOLAR MONSTRAINER DE ALGUNS DIAS, ESTOU VOLTANDO AGORA COM VOCÊS MESMO EM VÍDEO, NÃO, FAZ QUATO DIAS QUE EU NÃO ENTRE NO JOCO, É SÓ ISSO QUE VOCÊ PRECISA SABER, OU SEJA, TEM MUITA COISA PRA GENTE FAZER, A GENTE CONSEGUIU JÁ AS NOSSAS SHINE TOKENS, VAMOS VER QUEM É QUE A GENTE VAI PEGAR AGORA, TALVÉS POSSA SER, NÃO SEI, AGORA QUE A GENTE VAI PEGAR, OU PODE SER QUE NÃO, VAMOS VER O QUE QUE TEM DE SHINE DAQUI A POQUINH, PRA VER SE A GENTE VAI ESCOLHER UM DELES, GALERA, EU PEÇO PERDÃO PRA VOCÊS, EU SEI QUE A GALERA TAVA CURTINDO MUITO OS ÍDOS, VÍDEO DE MONS TRAINER, E DO NADA PAROU, MAS VAI VOLTAR, TUDO NORMAL TÁ, GALERA QUE TÃO ANSIOSA PRO VÍDEO DE, GALERA QUE TÃO ANSIOSA PRO VÍDEO DE, LAST DAY PODE FICAR TRANQUILO, TÁ, VAI TUDO VOLTAR AO SEU, AO SEU NORMAL NÉ, OK, QUE QUE EU VOU FAZER AGORA, EU VOU VER O QUE QUE TEM AQUI, O QUE QUE TEM AQUI, OUÉ, SAI, PORQUE QUE ESSE AQUI TÁ BUGADO, NÃO, 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 ATRAPALHA MINHA JOGATINO, TÁ TRANQUILO, MAS EU NÃO SEI PORQUE QUE TÁ BUGADO, TÁ LIGADO, É, GALERA, SE VOCÊ SABER PORQUE QUE TEM ESSAS LISTRAS PRETAS E COISARADA, MANO, SE FALO PRA MIM, OK, DEIXA NOS COMENTARIO, SE DE VOCÊ ESTÁ ASSIM TAMBÉM, VOU VER NO SHINES, TINHA QUE TER, UM CARA QUE, OLHA MANO, VOZER UM SETU AQUI, OH, VOZER UM GANHÃO DESSES GALERA, NÃO PEGOU O DEOXIS, MANO, EU VOU PEGAR VOCÊ, AH NÃO TEM, TÔ BLINCANDO CAPAZ GALERA, NÃO PEGAR NADA NÃO, AH, AQUI, AH GALERA, O GRENINJA, VOCÊ VAI TER QUE COMPRAR O GRENINJA, VELHA, EU LEMBRA, NÃO DES COMENTARIO DOS ÚLTIMOS LIDOS, RELAXE, VAMO LÁ, A GENTE TEM MUITA MISSÃO PRA FAZER, LEMBRANDO, EU QUEBREI A TELA DO MEU CELULAR, VOCÊ, JÁ TÁ BEM MAIS DIFÍCIL DE JOGAR, SORTE QUE NÃO DEU NEMMA INTERFERÊNCIA COM OUTROS BOTÕES, MAS IGUAL, TÁ DIFÍCIL DE VISUALIZAR A TELA, NÉ, AH, ESSE NEGOCINHO, ESSA BASE QUE TEM EMBAIXO DO NOSSO PERSONAGEM, TÁ MAIS BONITA, SE TEVE AUTALIZAÇÃO GALERA, E ADICONOU ALGUMA COISA A MAIS, EU PEÇO PERDÃO POR VOCÊS, TÁ, EU NÃO VI, E PROBAVALMENTE, EU NÃO SEI, MAS PROBAVALMENTE, PODE SER QUE NÃO TENHA MAIS O NOSSO NOSSO QUERIDISSIMO AMIGO, GIRATINA, VOU LÁ, MAS VOCÊS PODE FICAR BEM TRANQUILO PORQUE AQUI UNS TEMPOS, AQUI UNS MESES A GENTE VAI PODER COMPRAR O GIRATINA, É, TÃO COM OS PLANOS BEM LEGAIS AI, SE TUDO DER CERTO, LOGO, LOGO A GENTE VAI TER O NOSSO GIRATINA, O NOSSO PALQUIA, O NOSSO DIALGA E É ISSO AI, E VAI MUDAR, NÃO, NÃO, DESISTAM DO CANAL, POR CAUSA, PORQUE EU TÔ CADA VEZ MAIS EMPOLGADO, MESMO QUE NÃO PAREÇA, NÉ, PORQUE EU NÃO TROUXE VÍDEO PRA VOCÊS, MAS EU TÔ MUITO, MUITO EMPOLGADO, E SIM, REALMENTE, FICKEI SEM VÍDEO POR CAUSA QUE, Digamos que eu precisava de um tempo desse jogo, tava acabando a temporada de Mobile Legends, eu precisava upar Conheci uma galera muito legal lá, entendeu? Ou seja... Eu tava me divertindo pra caramba lá, não que eu não me divirta com a galera daqui, tá ligado? O Zeon, esse pessoal todo, tá ligado? O Zeon, o... Ah, eu esqueci... Bah galera, eu esqueci o nome, foi mal, mas não que eu não me divirta com esse pessoal, mas como tava acabando a temporada lá, eu tinha um incentivo a mais ainda pra jogar, eu precisava pegar ranking pra quando descesse a temporada, eu não descesse tanto de ranking. E realmente, eu consegui pegar mestre 1, e aí desci pra mestre 4, mas o objetivo desta temporada é a gente pegar no mínimo grande mestre 1, a gente vai conseguir, já tô mestre 2, de novo, e o meu recorde de troféus... O meu recorde tava fazendo, o meu recorde de batalhas a fio, sem perder, foi de 8 batalhas, eu fiquei 8 batalhas em sequência sem perder, olha que coisa linda, Giratina monstro! Isso aqui, cara, não dá pra brincar com isso aí, eu não sei, tá muito bugado o jogo, olha isso, o dano não mostra... O poder do Pokémon também não tá mostrando, eu não sei o que tá acontecendo. Hoje era um dia, galera, que era pra mim tá bem desanimado, porque tem uma festa aqui rolando, tipo, não perto de casa, não perto da minha casa aqui, mas que quase todos os meus amigos estão, e tipo, eu não fui convidado, é uma festa de 15 anos, muito legal, queria ter ido. Mas tipo, não fui convidado, aí tipo, eu achei, mano, se vai chegar o dia, eu vou ficar mal triste, tá ligado, por não ir. E realmente eu não estou triste, tô vendo os status da galera lá no WhatsApp, e eu tô bem de boa, tá ligado? Até porque... Eu tô muito feliz com o que eu consegui conquistar, que pra quem não sabe, eu queria muito fazer um curso, e eu consegui... Consegui... Pagar o curso, entendeu? Então, e agora, e semana que vem eu vou começar, já apaguei todo ele à vista, e por isso que eu tô muito feliz, e tipo, nada vai tirar essa minha felicidade, porque eu sei que vai dar tudo certo, ok? Ó, só dá o guarda, eu não sei se eles tiraram esse jogo, só dá, só que não mostra mais o dano que tá dando. Galera, conta nos comentários aí, ó, se é só aqui que tá dando isso, ou no jogo de vocês também tá acontecendo esse erro. Eu não sei por que que tá acontecendo isso, mas tá. E como eu tô ligado que tem uma galera muito evoluída que assiste os vídeos, eu quero saber, quem é que já conseguiu pegar algum Mega aí, mano? Entra no Discord e manda print lá do Mega, pode mandar. Outra coisa, galera, o link do Discord tá sempre, sempre, sempre na descrição, mano, é só entrar lá e a gente joga junto, tá? Depois eu entro no Safari Off mesmo. A gente joga junto, a gente faz uma lambança lá. Ok? Se quiser entrar em Cal, a gente entra, a gente faz de tudo um pouco lá. Deixa eu ver aqui, qual é que eu uso? Ai, pô. Dark. Tá. Deu, vamos ver. Olha, galera, agora não dá, tipo, essa tarja preta que tem em cima, né, do número dos Pokémon, sei que não é normal. Agora não apareceu o dano, pode ser que eles tiraram do jogo, eu não sei. Se não tá acontecendo isso com vocês, galera, ou tá, bota nos comentários. Ele é imune? Como assim ele é imune? Ah, não, ele é imune nunca. Essa vai aqui. Ou não dá um dano é uma coisa triste. Sabe o que é o pior? Eu sei que tá dando dano. Só queria ter uma base de saber quanto dano... Ai, pô. Quanto dano tá dando. Não é possível, mano. Eles não tiraram esse jogo. É, tá bugado mesmo, sei lá. Ele errou o último. Eu errou o último de novo. O último é o que dá mais dano, tá, galera? Dá muito dano. Beleza. Talvez eu esteja aqui de instalar e instalar novamente, eu não sei. Realmente não... Faça a menor ideia. Bom, temos que ver todas as missões, né? Vamos ver ali o nosso ranking. Eu provavelmente desci alguma coisa ali no ranking de... 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 PVP. Por causa do tempo que eu fiquei fora, né? Vamos ver. Não, até que não. A gente manteve... Não. A gente tá em 23. A gente desceu. Putz. Ai, ai. Não fala que é tu que tá usando... Aquela tinha chata pra caralho. Que eu vou... Ai, eu nem entro na batalha. Muito, muito difícil. Não tem nem o que fazer. É você, né? É você. Eu tenho certeza que é você. Não, até que não. Mas você vai me dar um couro, hein? Uhum. Um couro. Não. É o que tem. Vamos batalhar. Vamos tentar. A gente tem que matar aquele lá, cara. Aquele lá é o nosso... Seria a nossa kriptonita, né? Aquele é o dragão. Então toma. Podia ficar, né? Paralizado, mas não ficou. Mas matei tu. Ai. Mano, é o seguinte. Dorme. Não dormiu. Não foi. Mas tu vai ficar paralisado. Não ficou. Mas tiraram isso, mano. Eu não sei o que tá acontecendo. Boa. Olha. Aí é pra dar raiva, cara. Ideia. Errou o ataque, mano. Eles tiraram realmente isso. Ele não tá ficando mais paralisado. Não sei se é azar meu. Pode ser azar meu. Não. Eles não tiraram. Isso é azar meu mesmo. Ele vai usar de novo. Nossa, mano. Foda-se. Foda-se. Não quer nem saber. Foda-se. Dane-se. Não vou. Não vou ficar passando trabalho. Tipo. Dava pra ganhar ali de boa. Só que eu ia ficar meia hora em cima do negócio. Pra fazer ele morrer. De pouquinho em pouquinho. E quem ia morrer ia ser eu. Porque ele é mais forte que eu. Realmente, galera. Eu não sei porque tá preto de fundo. Não sei nada. Só sei que tá chato. Eu não consegui ver quanto de poder tem nos meus pokémons. É simples. Isso diminui a minha jogabilidade? Diminui. Mas eu posso jogar. E aí vocês que não conseguem ver o quanto eu tô evoluindo. Parece pra vocês que eu tô sempre parado. E eu não tô. Deixa eu fazer o Ultra Best já. Apoitar que agora é fácil, né? Agora eu descobri. Ah, o macete. O macete. Olha, mano. A tarja preta tá bem em cima dos números que é o meu poder, cara. Aff, mano. Que raiva, velho. Lembrando, galera, que esse vídeo foi muito... Eu não diria nem pedido. Ele foi aclamado. Nossa, eu falei bonito agora, né? Foi aclamado por vocês esse vídeo. Vocês queriam muito. E eu trouxe. Ou seja, eu acho que a gente merece... Pelo menos uns... A gente tem quantos inscritos? 140 inscritos. A gente não vai pegar 20 likes nem ferrando. Mas eu vou dar essa meta, galera. Nossos vídeos pegam só 30, 40 visualizações. A gente tem que pegar pelo menos 20 likes nesse vídeo, mano. Você que gosta da série. Você que... Que... Pede a série quando ela não vem. Mano... Compartilha com os amigos, hein? Pra... Divulgar o canal, ok? E é isso aí. E deixa o like. Isso é muito importante pra mim, galera. Vocês não têm ideia. Deixa eu ver aqui. Vai diminuindo, né? É, vai diminuindo. Vou apontar que é free. Vou fazer assim. Pô. Dragão, né? Eu vou me arrepender por isso, mas eu vou botar o fado aqui. Fogo. Ó, vou botar o nível mais alto pra gente conseguir tudo. Peguei os bagulho mais baixos ainda. Bom. Pelo menos alguma coisa a gente vai conseguir também. Ah, agora não tem nenhuma desse. Tem normal? Tem. Ok. Vamos lá. Tá bom. Ó, top. Lembrando que a gente tá focando em botar o nosso Buzz Lorde. Pra... Purple. E... Mano, se eu der sorte, ele pega ali, pelo menos... Nossa, mano. Olha quanta missão eu tô fazendo e não sobe o bagulho, hein? Eu nem olho, mano. Eu olho só pros pãozinhos descendo. Eu confesso que me dá uma raivinha ver ele descendo. A gente quase conseguiu, galera. Então tem... Evento? Agora? Que hora é o evento? É o meio-dia até as duas horas. É uma horinha. É uma hora, né? Agora é 11h47 no jogo. Deixa eu pensar se é. Deixa eu ver aqui certinho. Tem que ser 11h47 aqui no jogo, olha. 11h47. Ou seja, aqui 13 minutinhos a gente vai pegar mais 100... Daqueles pães, né? Aí a gente vai conseguir botar o nosso Buzz Lorde para... Blue mais dois. Olha isso, cara. Esse cara tá invisível pra mim. Eu tenho uma pergunta. O meu jogo tá igual como tava o jogo do... Olha, o meu personagem tá muito invisível. O do Zé On já ficou assim. Será que ele não mostrava o poder? Mostrava, porque ele me contava quanto ele tava de poder. Eu não sei, galera. Bugou meu muito. E eu tô pegando os pokémons aqui, tentando, né? Pelo amor de Deus, cara. Não tá faltando um... Eu vou pegar um... Eu vou pegar um Bulbasauro só pra ver se não tá faltando lá no meu Venossar mais um. Eu acho que tá faltando. Mas não tenho certeza. Cadê? Olha, o esmulado é feito agora de ter um barrinho atrás. Hum... Antes não tinha isso aqui, não. Eu acho. Mas não, tenho quase certeza que não tinha isso aqui antes. Cara, eu não sei, mano. Cadê o... A chance é a mínima de achar um agora. Eu vou pegar qualquer um aqui mesmo. Grades na velocidade. É nóis. Peguemos de primeira. Bom. Vamos lá. A gente tem mais uma chance. Vamos lá de novo. A gente depois tem que ver se o nosso Giratina tá lá ainda. Não sei. Eu acredito que não. Mas... Se tiver lá, lucro pra nós. Galera, é uma coisa assim. Claro, se o cara tiver muito empenho. Todas as joias que o cara gastar. Que o cara pegar. O cara gastar. No safari pra entrar. Tipo assim. Aqui eu tenho. Se eu tivesse 1.600 joias. Eu não tenho porque eu gastei nos pães. Eu ia ter pelo menos 8 entradas aqui. Né? Não. É... É 8 entradas aqui no safari. 8 entradas. Ai... Ah, esse aqui é o cara... O bicho mais inútil que tem esse aqui. Nem vou pegar. Me dá... Ele dá duas essências, cara. Tem nem o que fazer com esse cara. Eu vou tentar pegar esse aqui. Não sei se eu vou conseguir. Bom... Ah... 8. Deixa eu pegar os 3 pokémons. E... Tipo... Daqueles normazinhos. E o C30. 30 vezes o número 8. 3 vezes 8. No caso, 8 vezes 3, né? Acho que é melhor. Fica... 26. Não. 24. É que eu... Tá bem de conta. É 24. 24. Ou seja, ia ser mais 240 de essência. Sim. Mas é muito pouco igual, cara. Por 8... Por 1.600 joias. Nossa, o que que tu gira de roleta lá com 1.800 joias, né? Falar em 1.600 joias. Falar, né? Podia pegar e girar essa roleta, né? O que que vocês acham, galera? Será que vale a pena? Deixa eu ver aqui rapidinho. A Tati já chegou no pico. Pã... Pã... Não, peraí. Pã... Pã... Tem mais algum aqui. Pã... 45. E o giratinho tá aqui. Que bom, cara. Vamos ver. Eu vou fazer uma loucuragem, galera. Que eu sei que eu vou girar aqui algumas vezes. Tomara que não esteja bugado isso aqui. E eu não possa ganhar. Nada. Nossa. Achei que ia vir com uma coisa boa. É, Zion. Agora eu sei como é que tu se sente. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Podia pelo menos vir ali, sei lá. Pedindo por baixo. Pedindo uma coisa simples. Podia vir um lug. Pedindo coisa simples, né? Não, mas aqui tá tudo... Ai, meu Deus. Ah... Pã... Pã, 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 pã. Gas Lord, monstro. Beleza, cara. Vai vocês três ali. Eu vou botar no automático mesmo. Tá, ó. Galera, tá bem difícil mesmo de... De jogar com essas tarjas pretas. No... No jogo, né? Tem vários... Em vários pontos do jogo tem isso. Isso acaba... Me deixando bem chateado, né? Ele não pode usar três vezes seguidas esse mesmo ataque. Pode. É porque ele tem muito perigo de errar, né? Que bom que ele tá errando. É, viu? Vai falar aí, cara. Vê se fica com a boca quieta. Vou de boca calada. Vamos ver. Conseguiu quantos? Comigo tinha conseguido mais, hein? Eu tinha conseguido 120. É, 122, acho. Mas beleza. Conseguimos o que era pra conseguir. Então, top. Galera, eu não tô me sentindo muito bem agora. Porque eu fiz uma coisa muito idiota. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de... Coisas... Salgadas. Tipo, eu sou gaúcho. Ou seja, eu adoro um churrasco. Eu acho que todo mundo no Brasil gosta de churrasco. Mas eu gosto de churrasco bem... Salgado. Eu gosto de sal. Tipo, eu gosto de um bagulho muito salgado, tá ligado? Minha avó, ela gosta muito de pimenta. Eu não sou muito de pimenta. Eu sou muito do sal. E ela é no meia-meia. Ela gosta mais ou menos de sal, mas de pimenta ela ama, véi. Tá louco? Ah, beleza. Vamos fazer o resto do pimentão aqui. Difícil, hein, galera? Aí tal, deixa eu continuar a história. Eu, como eu como muito sal, eu gosto de coisas amarguentas. E uma coisa que eu gosto pra caramba de comer é limão. Puro. Mas não qualquer limão. Aquele limão que é, tipo, ele é um limão bergam... No caso, nós chamamos de bergamotos gaúchos. Mas vocês ali de cima, ali pra... São Paulo, vocês conhecem como mexerica, eu acho. Eu acho que é isso que vocês conhecem. Nos outros pontos do Brasil, eu não sei, realmente. Mas o que importa? O que importa é o seguinte. Eu comi... Eu comi... Eu comi... Três limões... Limões... Puro. E dizem que limão afina o sangue, né? Eu tô passando mal. Ai, ai. Basicamente... Tô... Eu não tô bem. Não tô muito... Mas eu também não tô muito mal. Eu tô, sei lá, mais ou menos... Eu tô meio grog, sei lá. Vou tomar um ataque... Achei que ia tomar um ataque do Blastoise agora. Beleza. Não ficou tonto, é o caos. Bora. Mano, eu sou obrigado a ganhar desse cara, velho. Cara inútil. Toma. Agora é o seguinte. Tá aqui, voador. Beleza. E agora eu vou me dar dano. Agora eu vou dar no meio dele. Toma. Cara, ele não toma dano, velho. Quanto de vida tem isso aí? Tem esse cara. Tem esse maluco. Toma. Usa o Iron Defense, porque se ele matar isso... Velho que eu tava pensando. Se ele matasse ali, pelo menos tu tá protegido. E tu é o único que... Mesmo tomando God Effect, consegue se regenerar, né? Morreu. Muito bom. Lembrando que a gente tá com 4 milhões de ouro. Acho que dava pra gastar pelo menos um milhãozinho só. Tem algumas coisas. Tipo... Uma roleta ali do ouro. O que vocês acham? Acho que dá, né? A gente tem que fazer o Shines ali. O Shines não. Ali o Gin. Ainda. E mais algumas coisitas. Ai, essa tarde já pra aí, tamar. Que coisa chata. Ó, o Gin War a gente tem que fazer. Fazer não, né? Isso recolhina aí, ó. Perfeito. Slant Challenge. Esse a gente tem que lutar. A gente vai de Speed, Special ou Attack. A gente vai dessa vez, galera, de Special Attack. O Pau Pau, esse aqui do 3, quando ele tá no nível 3, é o mais chato, galera. Por quê? Porque ele tá... Porque ele só sobe um level. Ele fica quase... Tipo, ele fica muito perto do 5. E quando ele começa, ele tá muito, muito, muito rente ao 3 ainda. Então, ele ganha um level nessas 3 batalhas. Isso é muito ruim. Já depois, ele ganha um, dois levels. Tem vezes que ele vai pra... De 6... Do 4, ele vai pro 6. Do 6, ele vai pro 9. Do 9, acho que ele vai lá pro 11. Se eu não me engano, tá? Com a certeza. Mas as batalhas são easy, né? Só ir batalhando e... Procurar equilibrar eles, né? Ó, foi pro 4. Mas pode ter mudado isso aí, né? Eu não sei se ele não vai subir pro 5. Eu não sei. Talvez suba. Mas então eles mudaram. Por causa que antes ele subia do... 3 pro 4. Nessa fase, né? Das batalhas. Depois, linha de 2 níveis. 3 níveis aí aumentando. Aqui vai a equipe... A equipe... Toda. É, galera. Tamo voltando, né? Devagarzinho. A gente vai... Voltando a jogar... Esse jogo que a gente ficou um belo tempo sem trazer vídeo aqui pra vocês. Que já tava... Cá entre nós, passando o tempo de voltar. Só que tá chato, por quê? Como vocês sabem, eu não... Eu já falei isso no vídeo. Ele vai pro 5, sim, galera. Eu não... Entrei no jogo. Então eu não sabia que tava essas tarjas pretas... Em... Alguns pontos... Da tela. Isso é muito, muito ruim. Tirando o fato que pra vocês o vídeo vai tá perfeitinho. Mas aqui na minha tela tá bem difícil de... Visualizar o canto... Direito... O meu... O canto superior direito tá muito difícil de visualizar. Foi aqui que ele caiu primeiro no chão. Ou seja, ele tá todo quebradinho. E nas outras pontas... Tanto que no ponto direito... No ponto esquerdo inferior... Tá quase novo... Um foi... Que ideia... Como vocês se atrevem... Foi... E vai especial... Pof... Eu sempre gostava de ver o dano que ele tá dando, né? Só que agora não... Não tem mais como. Isso é ruim. Opa. Nível 5. Ele subiu. Mas... Eu tinha que não subir. Então isso é bom. Pelo menos agora ele tá mais equilibrado. Ok. Fazer... Tô fazendo as missões, né, galera? Basicamente... Eu tenho que voltar... Voltar a jogar esse jogo do jeito que eu jogava antes. Que era fazendo todos aqui os pokémons... É sério que tá sem aqui também? Nossa... Que babaquice... Que babaquice... Eu achei que tava... Tipo... Carregando eles, mas... Sei lá... Daqui a pouco eu vou... Sei lá... Vou iniciar o jogo depois... Que eu terminar a gravação... Se não voltar, galera... Eu vou ter que instalar... Instalar o jogo novamente... Porque realmente... Desse jeito não dá pra ficar... Só que eu tô com medo... De ser algum glitch... E depois que eu desinstalar o jogo... De não voltar mais... Estou com bastante medo... Sem mentira nenhuma... Toma... Nossa... Bot... Toma... Morreu... Acabou... Nossa... Olha... Como tá fácil de ganhar aqui, velho... Se eu quisesse fazer as missões, galera... Era só fazer... Tá tipo... Muito fácil... Ia ganhar runas legendárias... Runas épicas... Muitos... Muitos itens... Isso é muito... Muito bom pra gente... Mas... Inicialmente eu não... Eu... É... Eu fiz isso aqui por uma... Quase uma semana a fio, galera... E tipo... Agora eu tô... Bem de boa... Tô com as runas... Boas, né... Tô evoluindo as minhas runas... Na real... Todas elas... Todas elas... Já estão... Com... Mais um... Ou... No caso ali... Mais três... Mais quatro... No lado... Ou seja... Não tá pagando a pena... Trocar mais... Claro... Não sei se é uma runa... Muito, muito, muito boa... Olha... E runa eu tenho pra caramba... Tenho... Inclusive... Que upar... Essa aqui... Que é de que? Ataque... Vamos upar ela... Desculpa pela voz... Agora eu tô com o nariz... Entupido... E não tô me sentindo bem... Por causa dos limão... Ficou sempre fazendo bobagem... Né, galera... Pelo amor de Deus... Mas tá aí... Mais um pouquinho de ataque... Nossa... Não um pouquinho não... Nossa senhora... Mais 500 de ataque... Ó... Boa time... Ah... Tem uma runa aqui... Que eu vou tentar upar ela... Olha quantas runas eu tô usando, galera... Nossa senhora... Deu certinho... Gente, não... Sobrou umas aqui... Tentar subir mais um nível... É... Não... Tô ficando sem runa ruim, velho... Só tem runa boa... Quer dizer... Usável, né... Ó... Nossa senhora... Aqui... Beleza... 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 Ok... Conseguimos Olha mais Mil de special attack Olha Isso da Galera Olha isso aqui Está aumentando Mil de special attack Só ela É isso que eu digo Olha boa Subir de nível é muito bom A gente vai poder fazer mais uma missão Rapidinho Tem que evoluir os moves dos pokémons E a gente vai conseguir rápido A gente vai gastar um milhão aqui agora Para conseguir o máximo de itens possível Mas vamos gastar pelo menos um milhão Um milhão Muitos itens A gente poderia conseguir algumas coisas raras Tipo Aquelas Eu ia falar Predrinhas Olha essa ideia Aquelas pedras de evolução Aquelas roxinhas Essa aqui Grand Hero stone Conseguiu duas E itens E itens Igual aquele colete Amarelo Que tinha aqui do lado Que são itens roxos Tipo Níveis Purple Que é bom para a gente poder evoluir mais tarde outros pokémons Tipo isso aqui Isso é bom Não Aquilo ali é azul ainda Aquilo ali não é tão bom ainda não Mas deixa eu ver Não sei Calma aí Deixa eu pegar um purple aqui Que eu tenho certeza que é purple A gente tem que pegar Esse é azul também Azul vem bastante É bom pegar azul porque a gente tem um pokémon lá que é o God Lord que está azul ainda Esse aqui é purple A gente tem que pegar Itens Purple Para a gente poder evoluir Vamos ver quanto ouro a gente está né Para não Beleza Dá para usar mais 300k ainda de ouro Não E tipo Gastando esse ouro Não precisa chamar de louco não galera É muito bom fazer isso Conseguir os itens a mais É muito bom mesmo Principalmente quando pega um tipo Ah Vou supor Pegue um lendário Nossa mano Agora Vai ser mó trampo Palpar Tu já está com os itens tudo lá Entendeu Por que? Porque quando tu tinha bastante recurso Tu gastou um pouquinho daquele recurso né Tu fez uma reciclagem daquele recurso Para conseguir itens novos Isso é bom Aí Já passamos Tranquilo Paramos de pegar Tudo tranquilo Opa aqui Opa aqui Beleza Aqui Vou dar um Tá tudo tranquilo aqui também Última missão Uma das últimas né Batalhar mais uma vez aqui Vamos ver Pegamos o 19 O 19 Que a gente consegue combater ele até Bem mais ou menos Tirando a parte daquele lendário Que a gente tem que matar ele rápido Antes que ele carrega o especial Porque esse especial desse lendário É igual ao do boss global Ele te mata em um hit Só que o especial dele demora Galera Acho que umas 20 rodadas Para carregar Mais até Esse aqui Que desgraçado E o único Na nossa team Que ataca Eu achei que todos iam Vai Vamos botar para dormir já Por quê? Porque daí ele não batalha É É mas a gente vai ter que atacar Switch effect Nossa mano Olha o lag Que dá no meu celular Só por ter Essa Neblina né Essa luz Mano Eu vou te dar aqui Mesmo que seja bad effect Nos três Eu vou te dar Eu botei isso aí Uh Vai morrer Effect Tem como não galera É muito Os caras estão Ah Aqui em cima Dá para ver meu poder ainda 376 mil de poder Agora que eu fui perceber Tá certo Que fogo da great effect nele Mas igual Eu vou cancelar a batalha Tá ligado Não tem Tem porquê Tem Fiz um Vocês já viram A gente vai perder E é isso aí Conseguimos As missões Falta acho que Traz Esse aqui Para cá Falta Só Adilpar os moves Dos pokémons A gente vai fazer agora Porque a gente acabou Subir de nível Nível 60 ou 59 59 Ok Estamos upando Muito Lembrando que o nosso Relacross Não sobe de nível A gente não bota ele mais alto Eu só botei ele Tu pode ver que ele estava nível 58 Eu só botei ele nível 58 Nossa Agora a gente tem muita coisa aqui Vem Porque isso aqui Já estão tudo purple também Nossa Gente A gente conseguiu Olha É isso que a gente precisa mesmo E a gente estava conseguindo lá Só gastando o nosso ouro É mais difícil de vir É A gente conseguiu tortinha Lembra Conseguiu várias coisas Conseguiu esse aqui também Viu É muito bom Vamos ver o que a gente tem Para o pack também Boa Caralho O óculos nível 5 Pia Olha isso Especial Moves Deixa eu ver Achei que ia pegar nível 5 também Mas ok A gente pode trocar Ai Eu gosto de saber se aumenta ou diminui Vamos ver Ele ainda Ele está mais alto Que esse cara aqui Ele não diminuiu Eu vou ficar com isso aqui por enquanto O que que isso aqui aumenta Eu nem lembro Nem Isso Aumenta os moves Em O poder O power De fight Poison E Fantasma São aumentados em 12% O poder dele Só que tu vai ver aqui O O poder O poder Poder do especial Ele aumenta É Isso aqui é melhor A nível 5 aqui É melhor Boa Muito bom Tem mais nada Não é poupar Ok Já deve ser Uma hora Aqui no jogo Então Bora recolher mais Isso aqui E nosso Queridíssimo amigo Guslord Está louco Para chegar nesse momento De Pura Glória E subir Para Blue Mais 2 Agora falta Realmente Botar para Purple Só que a gente Ah mano Não estou pensando Se eu gasto Isso aqui Agora Aqui Não vou fazer Isso aqui Não Vou fazer Aqui Olha galera A gente tem que dar Sempre aquela Equilibrada Muito importante Isso São itens Que a gente Pode pegar Lá Também Lembrando Né Muito importante Lembrar A gente pode Pegar Pode pegar Aqui Também Lá Naquele Negócio Em que a gente Gasta as suas Moedas Então isso é Muito bom Entendam Olha o poder Aumentando Muito bom Cara Muito bom Desculpa Essa tarde A preta Mesmo Galera Eu Não sei Por que Que está Dando isso Eu acho Que aquele Preto Que tem No safari Que fica Cada vez Que eu ando Era para ser Marrom Só que está Preto Por causa Do Negócio Errado Aqui Conseguimos Todas Missões Muito Muito Importante Exatamente Todas Isso aqui Não tem como Eu conseguir Realmente Realmente Não tem como Eu conseguir Mas estão Aqui as missões Vamos ver O que a gente ganhou Aqui Acho que É importante A gente usar Isso aqui Isso aqui Isso aqui E Vim Dá uma olhada Quanto a gente tem 38 Vamos Tentar São 3 Ainda Por que Que são 3 A gente só tem 2 Ah é Tá Tá certo Tá certo Eu estou Loquendo 20 e 19 Então é Aqui 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 Fechou Vamos ver Vamos torcer Por mais um raio E Em um lugar Bom Isso Tá bom Eu Veio alto Só que eu Gastei muita Joia Sem querer Olha aqui Esse aqui O cara Tá muito Bolado Pegou Só no lugar Bom Esse aqui Pegou Só no lugar Bom Esse aqui Pegou Os 3 No lugar Rui Ele tinha 3 Não tinha não Qualquer um Que tinha pegado Tudo Que ele não Precisava Ele pegou Foi Exatamente Isso aqui Pegou Special Ataque Special Defesa Tudo Que ele não Precisa Ele não Precisa Special Ataque Ele não Precisa Special Defesa Ele precisa De ataque Defesa HP Speed E não pegou Nenhum deles Eu tô tão Faceiro Com isso Mas é Não tem Eu tô muito triste Com isso Ok Última Leva Aqui Um item Blue Hard Mais um Tá aqui Mais alguma coisa Pra gente fazer Agora Vamos ver Se o Shine Não atualizou Aqui Shine Não atualizou Nada não Eu não vou Gastar joias Aqui galera Pode ter certeza Eu vou esperar Né Se eu quisesse Ó Ah não Não posso Não posso Não posso Mas eu posso Eu vou de nível Ele é rapidão Mas eu Não quero Nossa Pesado Mas não Sei lá Eu acho que não Ok É isso galera Esse foi o vídeo Se você gostou do vídeo Se gostei Compartilha Se inscreve no canal E heróis Eu sei que vocês Queriam muito Muito Esse vídeo Aqui no canal E ele veio E pode ter certeza Que eu não Prometo Moonstrainer Todos os dias Mas pelo menos Um dia sim Já não Terá Moonstrainer No canal Relaxa que vai voltar Os vídeos Normalmente Um dois vídeos Por dia E eu gostei Muito Ah Dos pedidos Que eu tive Ah Para Para Trazer Mais Nos trainers Cadê os vídeos Isso me motiva Demais Eu olhava Para aquilo Sabe que eu estava Desanimado Para gravar Eu olhava Para aquilo Eu falava Tem que gravar Para esse povo Esse povo Quer os vídeos Vamos gravar Isso me motiva A jogar cada vez mais Mas é isso Galera Se você gostou Do vídeo Se você gostei Compartilhe o vídeo Eu estou falando Tudo de novo O que eu estou Enrolando Eu sou Um cara que enrola Só para fechar Os 50 minutos Redondo Para ficar bonito Ai ai Não Mas na moral Galera Acho que a gente Já é Se não é O melhor Está entre os Três melhores Do Rio Grande Do Sul Já Nesse servidor Eu não sei Dos outros servidores Realmente não tem Como saber Mas desse servidor Eu acho que não tem Nenhum Um cara E um gaúcho Que bate mais E é isso aí Agora sim Deixa o like Compartilhe o vídeo Com seus amigos Galera Não precisa compartilhar Compartilhe no Whats No Facebook Se você não quiser Compartilhar para todo mundo Compartilhe para um amigo Seu só Porque realmente Para todo mundo Ia dar um trampo Mas compartilhe para um amigo Só Se o seu amigo Olhar o meu vídeo Nem que ele não goste Se ele olhar o meu vídeo Eu já vou ficar Muito feliz Agradeço do fundo De coração Por tudo que vocês Estão fazendo Por esse canal E por mim É nóis Agora sim Rumo aos 150 inscritos Porque a gente está quase É nóis Falou E eu fui Isso E eu fui E eu fui